Fala meu amigo, beleza? Mais uma resenha expressa aqui no canal, dessa vez pra falar desse cara aqui O famoso e muito bonito Versatieros Vamos saber aí se compensa fragrância ou não, um pouquinho de notas, fixação, projeção mais sobre a fragrância E vamos lá, tá? O foco do meu celular, gente, ele está com foco contínuo Então talvez ele não consiga pegar a caixinha direitinho pra vocês Mas essa é a caixinha, aqui tem o logo da Versatieros, escrito Versatieros ou de toalete Tem um desenho aqui, o mesmo desenho que tem no frasco, tem no lado da embalagem do perfume E esse perfume, ele é do Betcote SA122 Por que eu estou falando do Betcote pra vocês? Porque o vídeo que vai sair quarta-feira, ele vai te ensinar a importância de você saber o Betcote do seu perfume E até mesmo pra estar constatando a originalidade do perfume ou não Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre a fragrância Esse é o Versatieros Perfume lindo Tem uma medusa aqui na frente Um desenho aqui do lado, muito bonito, escrito Versatieros aqui do lado Aqui atrás ele é meio côncavo, tá? Ele não é reto Ele é meio côncavo aqui, igual praticamente a superfície de uma colher E tem o mesmo padrão geométrico que tem aqui na frente Muito bonito, muito bonito Aqui ele tem uma medusa na tampinha E dentro ele também tem uma medusa Coisa mais bonita que tem, gente Esse perfume tem uma apresentação, uma das mais bonitas da minha coleção Mas tem uma característica, gente Esse perfume ele é de 2012 E o Versatieros ele foi reformulado Na nova fórmula do Versatieros ele tá um pouco diferente E também o líquido dele tá diferente Como vocês estão dando uma olhada aí Esse líquido aqui ele é bem escuro Ele tá consideravelmente mais claro E aí vamos falar um pouco do borrifador Eu não sei se isso foi corrigido no perfume atual Mas o borrifador desse carinha aqui, né É uma bosta Gente, o borrifador dele é muito ruim Não sei se é o meu que tá com defeito, o que que é Mas esse borrifador aqui é... Nossa, ele é muito ruim Ele jorra bastante quantidade de perfume Mas... Nossa Se aperta ele, faz aquele barulho de perfume barato De borrifador barato, sabe Muito ruim, gente Mas o que interessa é a fragrância, né O Versatieros, gente Ele abre com pante cítrico e mentolado Com uma menta muito aparente Muito, muito aparente mesmo E depois, gente Na minha pele, pelo menos, ele se comporta assim Ele se comporta com essa menta bem aparente Bem refrescante, bem explosiva E depois ele vai pra um fundo bem cremoso Com bastante baunilha, né Muita gente fala que esse perfume Ele tem uma nota de maçã na abertura Pra ser bem sincero com vocês Vou até borrifar de novo aqui Pra ser bem sincero com vocês aqui Eu capto mais a menta nesse perfume Do que a própria maçã Tem um cheiro que me lembra um pouco de maçã verde Sabe, aquele frutado aquoso Ou levemente cítrico Talvez a menta até seja Pra reforçar esse lado mais cítrico Da fragrância com esse lado aquoso Meio gélido, bem gostoso Realmente, mas Eu não sinto muita maçã nesse perfume Pra ser sincero, igual eu sinto Por exemplo, no Hugo Boss Botton Intense Que eu já fiz a resenha pra vocês Inclusive, tá passando aqui no e-card Gente, é um perfume agradável É um perfume marcante Ele é um perfume bem agradável sim Bem gostoso de sentir Inclusive, vou passar um pouquinho Três borrifadas pra ficar em casa Geralmente eu falei pra vocês Que tem que ser cinco borrifadas Nesse vídeo que tá passando aqui A maneira correta pra você aplicar isso A fragrância Mas eu vou de três borrifadas aqui Pra dar uma poupada nesse carinha aqui Que ele é bem expansivo Projeta bastante Fixa bastante É um perfume que você consegue se sentir perfumado Ele é bem envolvente Bem intenso Excelente pra sair à noite Eu acho que ele é um perfume bem baladeiro Ele tem sim uma projeção interessante Mas não é aquela projeção muito bombástica Muito forte E gente, é mais uma maçã verde nesse perfume Ele não tem aquela maçã suculenta Aquela maçã vermelha bem suculenta E tem outra coisa curiosa também A nota de maçã Ela é uma nota sintética A nota de maçã Ela não é uma nota que você consegue Realmente extrair da fruta E ter aquele cheiro físico da maçã A única maneira que pode ser Às vezes levada ao cheiro da maçã É se a pessoa extrair Do caule da árvore Com um pouco das folhas E também um pouco dos frutos Alguns frutos que acabam caindo Nessa extração pelo caule e folhas Mas Ela não transmite o cheiro da própria fruta E a maçã Por que a gente não consegue extrair O óleo essencial da maçã? Porque a maçã Ela é uma fruta com muita quantidade de água Geralmente frutas com uma enorme quantidade de água São mais difíceis de estar conseguindo extrair O óleo essencial Como Maçã Melão Melancia Geralmente são todos sintéticos Que a gente costuma ter aí na perfumaria Tá? E gente Muitas vezes as pessoas falam Nossa eu gosto muito da nota de maçã na perfumaria Pra ser bem sincero com vocês É uma nota que pra mim Nem sempre resolve Nem sempre funciona Tá? Muitas vezes é uma nota tão sintética Que ela nem deveria estar aplicada no perfume Em vez de dar aquele perfume Aquela abertura suculenta Bem gostosa Ela acaba não funcionando muito bem Pra mim Ele funciona bem A abertura de maçã No O Guboss Bottom Intense Que eu já falei pra vocês O Ferrari Black Que é muito parecido com o Guboss Bottom Intense Ela também funciona muito bem no Y Que é um perfume super redondo Super bem acabado Muito bacana Da Edson Lohan Também Vou deixar aqui pra vocês no iCard O vídeo que eu falei sobre o Y Mas galera Vamos falar o que interessa Sobre esse perfume Tá? Vou deixar até ele aqui do lado Pra falar sobre o que interessa O cheiro dele já tá desenvolvendo Aquela menta bem gostosa Depois vem aquele fundo Bem Bem Gostoso Com baunilha Sândalo Um cheiro cremoso Muito gostoso É um perfume excelente Gente Mas ele tem um grande problema O problema dele É que O Versace Eros foi reformulado E na nova reformulação dele Ele não tem Absolutamente Nada a ver Com esse cara De 2012 Que eu tenho aqui Nada a ver Nada a ver Então eu tô te dando até Fazendo esse vídeo aqui Pra mim te aconselhar Se você tá procurando comprar Investir no Versace Eros Espera o mercado brasileiro Ganhar o Eros Eau de Parfum Porque o Eros Eau de Parfum Veio consertar o que esse cara aqui Aconteceu com ele E também Um apelo aí A Versace também Como que a Versace Eles reformulam esse perfume Deixando ele Uma água de chuchu Pior que do Boticário Uma água de chuchu Bem ruim mesmo Não fixa nada O cheiro Muito Distinto Do que a gente tem aqui Eles fazem uma reformulação Pra acabar com o perfume E depois lançam Uma versão Eau de Parfum Que a gente tem A mentalidade Que seria mais Concentrada No lugar desse cara Se a gente for parar Pra pensar É como se eles Tivessem praticamente Colocado um perfume Num lugar do outro Pra ter uma venda Do outro maior Porque esse daqui Não existe mais Porque esse daqui Ele foi reformulado De maneira tão grande Que ele tá horrível Né Então assim gente Versão 2012 Se você encontrar Compra Que vale muito a pena Como que você vai encontrar Só em desapego Tá Se você conseguir comprar Uma lacrada Melhor ainda Mas geralmente Só em desapego Que você vai conseguir encontrar Uma versão 2012 Do Versace Eros Se você encontrar A versão 2012 Beleza Caso contrário Vai conhecer o Eros Flame Vai conhecer o Eros EDP E não compra o Eros EDT Porque o Eros EDT Foi reformulado De um jeito Que acabou com o perfume Ele tá sendo aí Cobrado por muitos lugares Aí 600 reais E é 600 reais Que você vai jogar fora Porque o perfume Não fixa Não projeta Não tem o mesmo cheiro Que antigamente É um perfume Que não vale a pena Ter na coleção Só se você tiver A versão vintage Igual é esse cara aqui Caso contrário Não compra Não dá o direito De comprar não Porque não compensa Gente Engraçado Mas Esse cheiro cremoso Que ele tem Num certo tempo Me lembrou um pouco Do Axe de chocolate Cara Sabe aquele mesmo Cheiro cremoso Do Axe de chocolate Bem sintético É o que a gente tem Com esse Eros aqui É o que a gente tem Com ele Gente É um perfume Muito agradável Muito gostoso É uma bomba sintética Mas é muito agradável Tá Então gente Essas são minhas Considerações Para vocês Sobre o Versace Eros Da Versace Se você gosta Da fragrância Compre uma vintage Ou espera outra Tá Ou Compre o Eros Flame Que ele é muito melhor Muito superior Um pouco mais cítrico Com cheiro um pouco diferente Até mais fácil De alcançar no dia a dia Mas muito bom Inclusive Eu tô até pensando Em adquirir um Eros Flame Para mim Porque esse daqui Eu acho que vou deixar ele descansando Um pouco Morto Um perfume que você não encontra mais Então Não com esse cheiro Não com essa performance Então Por que que eu vou gastar Se bem que perfume é para isso Galera Esse é o vídeo de hoje Se inscreve no canal Nosso canal tá crescendo muito Fico muito feliz aí com vocês Muito obrigado a todo mundo Todos os 704 inscritos Que estão fazendo parte Dessa jornada Muito interessante Muito gratificante Para mim Ter vocês aí Se inscritos no canal E sempre ajudando O conteúdo nosso E galera Eu vou ficando por aqui Gente Até a próxima